O Papa Francisco recebeu em audiência no sábado 4 de junho a Sheik Moza bin Nasser, presidente da Fundação do Catar para a Educação, Ciência e Desenvolvimento Comunitário. A Sheik descreveu ao Papa as várias atividades da Fundação e sobre a grave situação das escolas nos países em conflito. Francisco encorajou a continuidade dos trabalhos e recebeu de presente um manuscrito em árabe do Evangelho do século XVII.